Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, manos, peguei essa semana aí a platina em todas as assaltes. É, não tem como pegar a platina só em uma, né? Mas vocês entenderam. Peguei a platina nas assaltes. E esse vídeo aqui é justamente pra mostrar pra vocês todas as assaltes platina, beleza? Então, eu não cheguei a ver ainda. Essa é a primeira vez que eu tô vendo. E aí, já dá um like se você gostar desse vídeo. Não se esquece de se inscrever. Começamos aqui com aquilo. Cara, é, ó. Vou falar um trem pra vocês que eu gostei, mano. Gostei. Tipo assim, eu ainda acho que tinha que ter um upgrade. Porque, assim, normalmente as armas ficam muito bonitas quando você carrega. Tá vendo? Ela dá um brilhozão fudido. Mas quando você tá mirado, ela não... não sabe. Tipo, não mirado, né? Mas, assim, desse jeito que ela tá aqui, ó. Você não fala que tem uma camuflagem foda aqui, ó. Você não tá vendo nada, ó. Tá vendo? Mas, assim, no geral... Gostei. Gostei. Gostei, gostei. Não tá sendo minha preferida, não. Não me impressionou desse tanto, não. Mas vamos ver. Fal. Falzinha. Como é que tá a falzinha? Eita, pô. Muito melhor. Meu... Nossa senhora. Ó, vou falar um trem pra vocês. Essa aqui tá bonita. Rapaz, quem gosta de fal aí? Quer pegar uma bagaça dessa aqui pra fal? Pode ir, que compensa, mano. Olha. Meu Deus. Nossa senhora. Linda, 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 linda. Gostei, gostei, gostei. Vamos ver a M4 agora. Não sei se vocês já viram ela. Eu não cheguei a ver ainda. Mas sei que é a preferida de muitos aí. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Cara. Ah! Tá bonitinho. Tá bonitinho. Não tá lá essas coisas. Não tá boa que nem a fal, não. Mas... Também não tá feia que nem a P90. P90, pelo amor de Deus, mano. É, mas... Não sei. Acho que... Não. É. É. Tá bem mais ou menos essa aqui, hein. É, a galera da M4 aí sinto muito, viu. Não tá muito bom, não. A situação de vocês não tá... Tá top, não. E aí, mano. Salve. Aparecendo o vídeo. Cara, a M4 não tá... Comenta aí pra mim o que vocês acharam da M4. Eu, particularmente, não curti. Bora agora pra famas. Famazinha. Famazinha é outra, ó. Ficou bem mais ou menos. Bem mais ou menos mesmo. Olha. Mano. Não entendo. Olha, você não fala que tem camuflagem aqui. Não fala que tem camuflagem aqui, não, velho. A não ser que você pegue um brilho direto do sol. Deixa eu até dar mais uma olhada aqui, porque... Não... Nossa, mano. Não é possível. É... Olha, essa aqui tá sendo a pior de todas, viu? Essa daqui... Prestou não, cara. Que bagulho feio, mano. Olha. Olha, o cara destruiu o negócio na bala, mano. Vou roubar você. E aí? Olha, o cara tem o LMG de ouro, mano. Vai tirando. E aí, bro? Vai, vamos pra próxima aqui. Oden. Na missão suicida aqui. Oden, mano. Eu espero que seja boa, viu? Porque a fama... Nossa, também oden. Bem mais ou menos. Olha que coisa mais esquisita, cara. Tem a ver com o mapa também, ó. Alguns mapas você consegue ver melhor que outros. Mas, cara, tá pegando um sol na minha cara. Olha isso aqui, ó. Não tinha como ser melhor do que esse aqui, né? Sabe? Tipo assim... Não prestou. Não prestou essa Oden. Vamos ver as próximas agora? As próximas vão estar em outras classes. Espera aí que eu vou ter que... Outra classe não. É que eu fiz uma variante, né? Então, depois da Oden, M13. Dicas de passagem, odeio a M13. Que arma bosta. Eu sei, tem gente que joga bem com ela, mas eu não dei conta. Tem que dar 500 tiros pra você matar um cara. E, nossa, ficou bonita. Olha só a diferença do brilho. Olha a diferença, cara. Desce aqui pra Oden e pra famas. Não tem comparação. Isso aqui tá muito melhor. Olha isso. Infinitamente melhor, cara. Meu Deus do céu. Ó, dá até pra fazer uma thumbnailzinha lindinha aqui, ó. Cara. Bora pra próxima, então. M13. É a Scar. Scar, nossa. Scar é muito boa. Scar é uma delícia de arma, velho. Eita, tá acabando. 20 segundos. Vamos achar outra partida, então. Que a gente termina com calma. Que esse trem de terminar com pressa não dá certo, não. Bora, então. Scar. Nossa. Mano, será que é o mapa? Caraca, olha. Que coisa linda, velho. É, se bem que quando você tá assim, é só quando carrega mesmo que fica bonita. Porque quando você tá de boas assim, ó, fica preto o negócio. Olha isso. Mas quando car... Eita, mano. Quando carrega, o negócio fica doido, hein. Vamos botar a última agora. A K-zona. A K-74. A K-44. A K-47. Bora. Ixi, matei o cara junto. A K, eu falo só ele. Mano, eu esqueci de botar os caras, velho. Ó. É. Então, tipo assim... Novamente, né? Sei lá. Eu acho que tinha que ter um update nessas armas, mano. Tipo, ficou bonita. Ficou bonita. Não ficou feia, não. A K. Mas é aquele esquema, né? Só pressa quando você tá carregando. Então, assim... Sei lá. Esse vídeo, ele é mais curtinho mesmo. É só pra mostrar as camuflagens. Aí, vocês vão dando uns pauses aí pra vocês verem se vocês curtiram ou não. Tem uma galera que tá cobrando aí a qualidade do vídeo. Cara, relaxa. Eu tô providenciando já. Já tô melhorando a qualidade. Tô esperando chegar a placa de captura. Eu comprei uma placa fodona. E aí, vai dar uma melhorada boa. 60 FPS, 1080p. Então, relaxa. Vai ficar melhor. Eu não sei porque que eu lembrei disso do nada, mas beleza. Então, gente. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.